Eu sou madeira pura, um sabiá de pinho. Enfrento as madrugadas e sem direito a nada, você se divertindo. Eu lhe entrego as mulatas, a cerveja e o carinho. E eu que choro tanto, deixado ali de canto, sou eu seu cavaquinho. Um choro de alegria, um choro de saudade, um choro de dor, um choro de amizade. Um choro de amor pra quem tá procurando a felicidade. Sou eu que ameniza a sua solidão, o cobertor que aquece teu frágil coração. Instrumento divino, esse dom de menino. Por Deus a ti cedido.